Nós estamos fazendo um chamamento para as pessoas que possam ser doadores ou quem já é doador para fazer o cadastro aqui na Câmara de Vereadores ou procurar alguém do Lions, do Léo Clube, da Prefeitura, da Câmara, da Secretaria de Saúde ou até mesmo o hospital para que faça o cadastro porque nós estamos precisando de muitos doadores. Dia 22 nós tínhamos 15 inscritos a ir em Apassofundo. Foram 9, 10 com o motorista. Então você veja bem, ficou pessoas que queriam ir e a gente optou por aquelas primeiras que falaram que iriam. Clarissa liga duas, três vezes para confirmar. Clarissa é a secretária da Câmara de Vereadores. Então essas pessoas disseram sim e não vão. Então nós gostaríamos assim que quem dá o seu sim, que vai, que essa pessoa vá. O Emopasso não atende sem agendamento. Que é uma coisa muito importante. Que às vezes as pessoas dizem, não, mas eu sou doador. Eu vou lá em Apassofundo e dou. Mas geralmente essas pessoas vão no Hemocentro, que é particular, é do São Vicente. Não é o Emopasso, que é um órgão estadual. Que atende agora 114 cidades. Porque fechou a Regional de Erechim. Eles estão atendendo das 8h às 14h30 e não atendem mais no sábado por falta de recursos humanos. E para o atendimento tem que haver um agendamento. Tem que haver um agendamento. Então que as pessoas se conscientizem. Elas têm que fazer o cadastro. Elas têm que avisar a Clarissa ou a mim ou alguém que seja responsável para que faça o agendamento no Emopasso. Porque senão eles não vão ser atendidos. Agora o dia 26, por exemplo, nós já agendamos. Nós agora temos que agendar com muito tempo de antecedência. Porque não temos mais como, né? E o bom era o sábado, porque a gente poderia mandar até um ônibus, lotar um ônibus e enviar. Inclusive, a Secretaria da Saúde estava já com um ônibus lotado, mas eles não atendem mais no sábado. Então agora o dia 26 vai 15. Então as pessoas que se dispuserem aí, o dia 26, deem o seu sim, mas sejam bem conscientes. Compareçam. Compareçam. Se não puder ir, nos avise até na quinta-feira, porque vai ser numa sexta, até quinta-feira, no máximo, 14h30 da tarde. Porque nós temos que mandar relação para a Secretaria da Saúde com o número de telefones, o CPF e o RG. Porque nós temos que fazer tudo bem correto, né? Sim. Por causa do transporte dessas pessoas, né? Nós precisamos de doadores. Nós temos uma dívida e vamos que, por causa de um problema de um ou de outro, feche para a Lagoa Vermelha, daí como é que nós ficamos? Nós temos que fazer tudo bem correto.